E aí, patola. Ei, isso aí tu devia ganhar trezentão por jogo, hein? Ô, William, meu Deus, não acredito que eu eu vivi pra ver isso, cara. A torcida tá brigando porque o famoso jogador, o melhor jogador da CEMEP, o Zé, tá no banco. Tá, tá complicada a torcida, a torcida quer invadir o campo. E tu sabe estacionar isso aí, Marano? Valeu. Bota um preto aqui, ó. Só um pretinho. E começa o jogo, William. Daniel rouba a bola. Kiko com ela. Domina errado do Kiko, jogou pra trás, domina, protege. Chute pra frente. Jean. Jean com ela. Júnior. Daniel. Jeff. Rosnaldo. William. William. William com a bola. Ricardo. Kiko. Kiko. Kiko lança pra Jeff. Jeff tendo domínio. Falta do Júnior em cima do Jeff. Falta dura no começo do jogo. E o nosso cameraman deu um probleminha. Eu acho que eu vou querer ganhar dobrado, hein? Rosnaldo na cobrança. Rosnaldo na cobrança. Correu. Partiu pra bola. Bateu. Afasta, Júnior. Ricardo com ela. William. Jeff. Afasta, Miltinho. Fábio com ela. Fábio lançou. Jean. Rosnaldo. Rosnaldo pra Júnior. Cleverson. Falta em cima do Cleverson. Rosnaldo pra Júnior. Júnior pra Rosnaldo. Falta dura em cima do Rosnaldo. Falta do Kiko. Kiko pede calma. Diz que não foi nada. Só encostou. E volta o meu signo e grafista. Júnior vai pra batida. Diz que o apelido dele, Ivan, é chuta, chuta, estrela. Corresponde? Verdade, Ivan? É isso aí mesmo. É isso aí. Neto bateu pra fora. Ricardo, Nana. O paredão da Várzea. William. Fábio. Jeff. Jeff virou pra Kiko. Kiko pra Thiago. Kiko. Kiko bateu. Bateu no Miltinho. Cleverson vai atrás dela. William. William pra Rosnaldo. Rosnaldo tenta o domínio. Falta do Leandro em cima do Rosnaldo. É, o Rosnaldo é a autoridade. O Leandro que se cuide. E eu já tô prometido. Fábio. Fábio na cobrança. Bateu pra fora. Esse chute foi um oferecimento potencial móveis sobre medida. Aí, ó. Júnior. Júnior. Júnior no lançamento. Pra Cleverson. Cleverson não alcança. William. Deixa passar. Bola pro Nana. William. Pediu calma. Ricardo. Kiko. Boa sorte comigo, Kiko. O Kiko. Kiko tenta o passe. Bate na zaga adversária e vai pra fora. Kiko. No lançamento. Miltinho. Jean. Jean domina. Cleverson. Daniel. Pra Jean. Neto. Meneguci. Neto pra Clevers. Miltinho. Júnior. Miltinho. Leandro. Júnior. 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 Miltinho. Miltinho. Miltinho tenta o passe pra Cleverson. Não consegue. Tiago. Tiago vai carregando. Tiago carrega. Pra Jeff. Escanteio. Tiago. Escanteio para a equipe. Não, não, não. O juiz tá dando tiro de meta para a equipe do Casabranca. Pessoal vai trocar a bola. Diz que a bola tá murcha. Diz que a bola tá muito boa pro futebol deles. Júnior. Miltinho. Daniel. Júnior de novo. Equipe do Casabranca sem jogo. Tenta achar um espaço. Cleverson de primeira. Kiko, Nana. Tiago. William. Fábio. William. Ricardo. Kiko. Jeff. Daniel tenta afastar. Não consegue. Jeff com ela. Jeff bateu. Tonhan só olha. Bola pra fora. Tiro de meta pra equipe do Casabranca. Leandro. Júnior. Cleverson tenta o domínio. Deixa escapar. Chega nela. Tenta o lançamento pro Neto Menegussi. Miltinho. Gian. Gian passa de novo pro Cleverson. Cleverson domina. Faz a proteção. Atrasa toda a jogada pro Júnior. Júnior com Leandro. Leandro domina. Vai pelo meio. Toca pra Neto. Neto bate de primeira. Bate fraco. Nas mãos do goleiro Nana. William. William para. Pede a passagem do companheiro. Tiago passa. Tiago chama. William. Ricardo. William. Ricardo de novo. Ricardo. Neto carrega. Passa por um. Passa por dois. Gian bateu. E o gol. Pra fora. Bate na zaga e vai em escanteio. Jogada perigosa do time do Casa Branca. Lançamento do Neto. Gian. Falta do Gian. Empurrão na área. Falta para a equipe do Vars a cobrar. Ricardo. William. Tiago. Fábio. Jeff. Osnaldo. De primeira pra Jeff. Jeff domina. Gian vai na marcação. E não saiu. Não saiu. Esse canteio para a equipe do Vars a. Jeff na cobrança. Jeff pediu calma. Fábio chega na bola. Jeff sai da bola. Deixa a cobrança pro Fábio. Fábio vai lançar na área. Fábio lançou. Ricardo. Ricardo. Tiro de meta para a equipe do Casa Branca. O Casa Branca que resolveu adotar o nome e fez o uniforme branco. Neto. Neto. Cleverson. Leandro. Leandro. Lançamento pro Neto. Tiago afasta. Kiko. Kiko. Bola pra equipe do Casa Branca. Não. O juiz inverteu. Bola pra equipe do Vars. Lançamento pro Jeff. Júnior tira ela. Kiko na cobrança. Kiko lançou. Rosnaldo de cabeça. Grande cabeçada do Rosnaldo. Tirando tinta da trave. Júnior. Leandro. Daniel. Neto. Neto tenta o cruzamento na área. Afasta o time da Vars. Jeff. Passou o William. Tiago tenta de primeira. Passa errado do Tiago. Bola pra fora. Bola da equipe Casa Branca. Daniel. Miltinho. Júnior. Júnior avança com ela. Júnior procura o companheiro. Toca pra Cleverson. Leandro pra Cleverson. Nana. Sai do gol. Rosnaldo vai brigar por ela. Júnior afasta. Sobra pra Neto. Daniel. Neto. Bola na área. Nana segura com firmeza. Ricardo. Falta em cima do Rosnaldo. Falta do Miltinho. Rosnaldo vai pra cobrança. Rosnaldo sai mancando. Sentiu a falta. William. Thiago. Tiago. Kiko. Fábio. Fábio tenta. Passa pra chefe. Júnior tira fora. Kiko. Ricardo. Ricardo. Leandro domina. Sai com ela. Sai jogando. Pra Neto. Bolão pra Neto. Neto não domina. Neto com ela. Gian pede atrás. Gian bate cruzado. Ninguém da equipe do Casa Branca pra escorar pro gol. Bom cruzamento do jogador Gian. Thiago. William. Ricardo. Jeff. Jeff domina. Tem liberdade. Ninguém chega. Agora que chega a marcação. Rosnaldo bateu pra fora. Mais um chute com perigo da equipe do Várzia. Daniel. Daniel vai com ela. Tenta cruzar no meio. Cruza errado. Rosnaldo com ela. Betinho não. Neto na marcação. William. William carrega. Ninguém chega. Tá com liberdade. Fábio. Ricardo. Vira pra Kiko. Kiko pra Ricardo. William pede aberto na lateral de esquerda. Toca pra Fábio. Fábio domina. Rosnaldo. William. William pra Jeff. Jeff vira o jogo. Pra Fábio. Fábio domina errado. Clevers tem liberdade. Tá sozinho. Nana. Chega na bola. Kiko. A equipe do Várzia avança. Tiago escorrega. Miltinho. Aquele campo, aquele lado, o campo tá liso, hein? Todo mundo escorregando. Daniel. Daniel bateu. Bateu rasteira. Nana. Nana espalma. Nana com ela. William. William. William com o Ricardo. Kiko. Tiago. Rosnaldo. Rosnaldo segura. Procura um companheiro. Fábio. Fábio tenta o lançamento pra Jeff. Lança errado. Bola do Casa Branca. Bola. Jean. Neto. Leandro. Cleverson. Cleverson tenta o passe pra Neto. Passar errado. Banana. Banana perde a bola. Daniel perde aberto. William afasta. Cobrança pra Neto. Leandro. Miltinho. Neto. Neto pra Daniel. Daniel olha pra área. Bola rasteira no meio da área. Miltinho. Miltinho. Miltinho pra Daniel. Daniel cruza. Jean. Jean tira bonito. Afasta. Miltinho. Neto. Neto vai pro meio. Bate prensado. Jeff no comando de ataque. Bola não chega. Junior afasta. Jean. Neto. Neto bateu. Bateu de longe. Essa bola foi pra meia praia. Foi ou não foi, Ivan? Na piscina foi. Foi na piscina da Cermep. Fica quase lá na meia praia. Falta pouco. Olha ele. E entra a lenda da equipe Casa Branca. Plotado. Tiago. Tiago. Jean afasta a bola da equipe Casa Branca. Olha, olha. Pra quem não conhece, entrou Patola. Número seis. A lenda. Ele entra no jogo aquecendo. Já perde a bola. Entrou agora. Tá com vontade. Passou. Pediu a bola pro Neto. Olha a classe do Patola. Neto. Patola. Patola procura o Cleverson. Lançamento pro Cleverson. Lançamento errado do Patola. Tiago na gobrança. Ricardo. William pede a bola. Foi buscar. William procura um companheiro. Time do Casa Branca bem adiantado. Cinco pra frente da linha do meio campo. Cinco no comando de ataque. Na marcação. Marcando em cima. Bola pra fora. Leandro com a bola. Neto. Neto pra Leandro. Leandro gira. Procura um companheiro. Não encontra. Fábio afasta. Roséas. Roséas pra Jean. Epa, Jean deixa escapar. Recuperou. Júnior. Júnior bateu. Mais uma bola na meia praia. É, vou pedir um táxi. Um Uber. Pra buscar essas bolas. É, meus amigos. Tá acabando a bola. Diz o diretor aqui que eles não sabem chutar. Eles que vão buscar a bola. Ricardo. Nana. Juiz para o jogo. Pede bola. Diz que a bola que tá no campo não presta. Já começou nessa estrelha, né? É. Aí, ó. E vai a bola pro jogo. Agora sim. Alguém da diretoria tem que buscar essa bola. Não sei quem. Mas deve ter alguém por aí. William. Miltinho afasta de cabeça. Neto. E outra lenda entre campo. Pelé. Jean deixa pra Cleverson. Cleverson pra Neto. Neto pra Cleverson. Cleverson não domina. Domina Pelé. Pelé ameaça. Rosnaldo. Ronaldo sai com ela. Procura um companheiro. Banana. Banana pra Rosnaldo. Lançamento pra Jeff. Jeff domina. Procura alguém na área. Pra fora. Tiro de meta pra equipe do Casa Branca. Leandrinho. Leandrinho. Carrega. Procura uma opção. Miltinho. Miltinho leva pelo meio. Tem liberdade. Ninguém aparece pra marcar. Leandro. Bateu. E o gol. Gol. É. Do Casa Branca. Leandro. O craque da camisa. Número 20. Marcando. Ao tempo a gente não sabe. 23 minutos do primeiro tempo. Numa bela jogada pelo meio. Várzea não marcou. Leandro guardou. Casa Branca 1. Várzea 0. William. Tiago. Paulo Meneguzzi. Pelé. Pelé domina. Júnior afasta. Lateral. Paulo Meneguzzi vai lançar. Lançou na área. Pelé. Pra fora. Pelé cabeceou. Já tava pra fora a bola. Vai voltando a equipe da Várzea. A equipe da Várzea parece cansada. Não parece, Ivan? Parece. Tá bem. Não tão com aquela vontade que deveria ter. É. Tão andando em campo. Leandro. Leandro. Cruzamento. Nana. Quase o Leandro marca um golaço. Nana foi na bola. Não achou. Sorte que foi pra fora. Paulo Meneguzzi. Pelé. Lançamento do Pelé pra William. William não chega. Ricardo bate palma pro Pelé. Que foi uma boa bola. A lenda vai na cobrança. Miltinho. Jean. Jean. Neto. Banana rouba a bola. Pelé bateu. Bateu fraco. Bateu pra fora. A equipe da Várzea não consegue trocar passe. Não consegue fazer uma jogada. Só chute da intermediária. Por enquanto, Casa Branca domina o jogo. Patola. Miltinho. Patola. Patola lança pra Júnior. Júnior domina. Júnior no meio pra Cleverson. Cleverson com liberdade. Casa Branca troca passe. Kiko grita do banco. Diz pra diminuir. Que tá um a zero pro Casa Branca. Várzea espera o tempo passar. Miltinho. Júnior. Neto. Leandro. Miltinho. Casa Branca toca passe atrás. Várzea não aperta. Lançamento. Neto. Opa! Distribuindo o chapéu, Neto. Cleverson. Passe de primeira. Boa jogada do Casa Branca. Nana sai do gol. Pelé. Pelé domina. Passa pelo Jean. Boa, Jean. Afasta. Paulo Menegrucci na cobrança. Inverte pra William. William domina. Procura um jogador pra jogar. Rosnaldo. Rosnaldo bateu. Milton, dizia ela. Escanteio para a equipe da Várzea. Uma grande oportunidade. William na cobrança. William na cobrança. Jean afasta. Brito no comando de ataque. Bola muito forte. Brito não chega. Entrou agora. Está com gás. Paulo Menegrucci. Ricardo. Várzea. William. Ricardo. William. William. William carrega. Rosnaldo. Várzea toca passe pra trás. Banana. Banana. Pelé. Bateu. Gol. É do Várzea. O craque. A lenda. Pelé. Um golaço de cabeça do Pelé. Casa Branca 1. Várzea 1. A equipe do Várzea não acreditou. Deixou o Pelé sozinho. Pelé foi lá e guardou. O grande craque Pelé. Leandro. Neto. Patola. Patola procura o bem. Não consegue. Joga pra trás. Neto. Milton. Milton pro Patola. Patola vai atrás da bola e alcança a Patola. Tiro de Neto pra equipe do Várzea. Entra Douglas. Sai Neto do Menegrucci. Paulo sai com ela. Procura um jogador. Pede. Eu quero. Cadê meu time? Banana. Paulo. Paulo inverte pra William. William de cabeça. Tiago. Tiago no meio das pernas do Leandro. Jeff. Jeff no comando de ataque. Júnior fica com ela. Júnior fica com ela. Boa jogada do Júnior. Protegeu bonito. Leandro. Brito. Patola passou. Patola tá voando. Passe errado do Patola. Giana marcação. Três contra um. Casabranca rouba a bola. Bola pra equipe do Casabranca. Giana Cobrança. Júnior. Júnior. Júnior pra Patola. Miltinho. Patola. Júnior. Júnior carrega. Não tem marcação. Bola pro Douglas. Douglas procurou alguém na área. Cruzou. Jean bateu pra fora. Boa chegada do Jean. Chegando pelo meio pra bater de primeira. Nana. Ricardo. Chefe. William. William bateu. Tonhão. Segura ela com firmeza. Boa jogada do Brito. Com Douglas. Patola. Patola domina. Jean. Passa errado do Jean. Eu ia contar, Ivan, que a chuteira que o Jean tá usando, eu amaciei, usei ela um tempo, tá ensinada. É que o rapaz que tá usando não tá aproveitando o drive. Não. Não instalou o drive. Não, não tomou nenhum cartão. Não, não. Ele não conseguiu pegar o código da chuteira. Ele ainda não aprendeu as mães daquela chuteira lá. Não deu nem carinho, nem tomou nenhum cartão. Banana. Banana vai bater. Bateu. Linda defesa do Tonhão. Banana corta o zagueiro, bate no cantinho. Tonhão pra uma linda defesa. É, Ivan, nem todo mundo consegue pegar o código, né? Instalar o drive. E sorte a dele. Sorte a dele. Tiago. Tiago no lançamento. Paulo tenta o domínio, não consegue lateral pra equipe do Casa Branca. Jean, Brito, quer dizer, Douglas. Leandro. Douglas. Douglas passa o pé na bola. Banana. Falta do Banana. Falta para a equipe do Casa Branca. Casa Branca, um. Várzea, um. O primeiro tempo tá quase no fim. Faltando alguns minutinhos. Trinta e três minutos jogados. Bola pra equipe do Várzea. Olha o palavrão, rapaz. Nana. Júnior. Acaba o primeiro tempo. Casa Branca, um. Várzea, um. Jogo corrido. Um bom jogo até aqui. Casa Branca com as iniciativas do jogo e o Várzea esperando. É, tá complicado aí. Meu analista de desempenho não tá... Tá complicado. Oi, Ivan. Eu tô achando que isso daí é... É pra me derrubar, hein. Vai jogar, Jimmy? Não querendo. É pra me derrubar. Só de raiva a terça eu não venho. É, só de raiva a terça eu não venho. Ai, tu tem um vídeo. Sim, trouxe ali com o... Show de bola. Você achou mais? Sim, sim, sim. É, tu é um vídeo grande, né? Sim, tá ali. Ó, Leymão. Vai deixar o Willian se criar isso de dia ali? Terça-feira eu tenho que jogar, né? Desfilar o futebol, né? Tem que mostrar a qualidade. Tem que mostrar a qualidade que tá faltando hoje aí. Vamos deitar São mentirosos Jogar nada mais falar A gente ganha pra falar aqui Ele tá ganhando pra comentar Tá ganhando pra falar Joga contra nós, Gili Fica lá atrás Se não eu vou ganhar vermelho Logo no começo Joga lá pra trás O Alemão jogou uma lá na quadra de tênis agora Tem bola lá atrás Ô Alemão Para com a década que vai ficar broxa Esse é o trambolim E vai começar o segundo tempo Brito Brito na saída de bola E começa o segundo tempo Júnior com ela Jean Daniel Daniel com Patola Patola carrega Patola carrega Deixar o Patola carregar Cruzamento Afasta Ricardo Jean se atrapalha com ela Pelé Pelé liga de primeira Jean deixa passar A lateral para o time do Várzea Kiko Thiago Thiago carrega Lauri Pelé Pelé no domínio Não consegue Cai no chão Pé de falta Juiz manda seguir Daniel Jean Jean no lançamento Jean Brito Douglas Brito Falta em cima do Brito Ricardo pede desculpa Ajuda a levantar Falta dura Falta no tendão Daniel na cobrança O único jogador No comando da defesa É o Patola Daniel Linda defesa Do Tonhão Do Nana Do Nana Boa cobrança Do Daniel Leandro na cobrança Do escanteio Leandro pra trás Douglas Bola do Casabranca Leandro no cruzamento Cruzou Bateu Júnior Pra fora Pra fora Cabeçada do Júnior Tiro do Casabranca Se recompõe Paulo Fábio Fábio O Kiko O Kiko pode carregar O Kiko carrega Passe Errado Do Kiko Leandro Segura Douglas Passe Errado Fábio Paulo Pelé Pelé procura Um companheiro Pelé bate direto Pro gol Tonhão Na defesa Patola Patola sai correndo Patola no cruzamento Nana segura firme Paulo Mereguzi Pelé Pelé briga por ela Júnior Brito Brito Pra Leandro Lauri Chega Chega antes Toca Passe Errado Do Ana Leandro Leandro Gol É Do Casabranca Douglas Camisa Número 77 Uma bela jogada Do Casabranca Pelo meio Passe Do Leandro Douglas chega Batendo de primeira Um golaço No ângulo Do Douglas Aos Quatro minutos Do segundo tempo Casabranca Dois Várzea Um Patola Patola segura Júnior Pelé Patola Júnior Júnior com a bola Leandro 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 Carrega Thiago na marcação Lauri Lauri pede falta Juiz não dá Patola segue com a bola O Várzea para Douglas Douglas Inverte para Jean Jean Tenta domínio no peito Vai para as mãos do goleiro Kiko Ricardo Paulo Menegucci Fábio Tonhão Douglas Douglas verte o jogo Inverte mal Lateral para a equipe Da Várzea Cobrança Thiago Thiago tenta Fábio Não consegue Leandro intercepta Sai jogando Leandro Corta por meio Acha Brito Ricardo Nana Thiago Thiago Para Paulo Menegucci Paulo para Fábio Fábio escapa Não domina Daniel 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 para Jean Jean para Leandro Leandro para Brito Brito domina Faz o pivô Jean de novo Leandro Bate Júnior Bate para fora Tiro de meta Para a equipe do Várzea Kiko Rá 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 Tiago Kiko Ricardo Paulo Menegucci Paulo com liberdade Está sozinho Pede ajuda no companheiro Para o meio Para o Thiago Jean na marcação Recua para o Nana Kiko 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 carrega Mauri Kiko Paulo aberto Na direita Opa Falta do Douglas Em cima do Kiko Fiz marca a falta Agora sim o Kiko está jogando do nosso lado Agora melhorou Thiago na batida Thiago bateu Escanteio para a equipe do Várzea Fábio na cobrança Time inteiro do Várzea na área Pelé Pelé não chega Ricardo afasta Kiko William Lauri Pelé 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 tendo domínio Não consegue Pelé com ela Pelé bateu Linda defesa do Tonhão O Pelé é o jogador mais perigoso do time do Várzea É o que tenta algo diferente Tenta chegar Kiko na cobrança Kiko cruzou William na bola Lauri Tiro de meta Para a equipe do Casa Branca Neto Patola Brito Brito de três dedos Para o Daniel Júnior pede Bola para o Júnior Júnior para o Douglas Douglas para Brito Brito vira Vai bater O juiz está dando o tiro de meta Kiko O juiz manda seguir o jogo O jogador está lá fora Brito volta para o campo Sentiu as costas William Kiko Kiko Jean Domina Jean toca para trás Toca errado Rosnaldo 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 Teto Companheiro de calcanhar Não aparece ninguém Contra-ataque do Casa Branca Dois contra dois Brito Brito demora Já chega a marcação Brito bateu Nas mãos do Nana Volta Rosnaldo 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 com ela Nas mãos do Tonhão Tonhão Neto Neto Não é essa William Jean Jean para Brito Jean de novo Jean bateu Bola para fora William Tiago Ricardo Fábio Kiko Kiko William Ricardo Ricardo Domina no peito Bola para o Nana William Nana Ricardo Kiko 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 Para Fábio Afasta Jean William Toca para Laurir Fábio Domina Bateu Fábio Tiago Tenta o domínio Não consegue Brito Sozinho Kiko Kiko Chega na marcação Douglas Douglas Volta Jogada Volta Errado Jeff Jeff Tá sozinho Não tem com quem jogar Boa Douglas Tira pra fora Lançamento Pro Jeff Junior Afasta Kiko Kiko carrega Falta Em cima Do Kiko Cleverson Diz que não Daniel Diz que não O juiz Marcou Falta Pra equipe Da Várzea Rosnaldo Na batida Rosnaldo Ele vai bater Rosnaldo Bateu Na barreira Tiago Tiago Lança Laurir Na área Jean Jean Lança Pra Cleverson Ricardo Nana Nana Pra Ricardo Tiago William Ricardo Kiko Tiago Falta Em cima Do Tiago Kiko pede Pra deixar A bola Que ele vai Cobrar Tem ninguém Dentro da área Do Várzea Tem dois só Laurir vai chegando Kiko se afasta Da bola Tiago Ricardo William William carrega Tem liberdade Agora que chega a marcação Lauri Lauri pro Tiago Tiago pro Kiko Kiko olha pra área Bate cruzado É MJB Contabilidade Entra Miltinho O craque Da camisa Número dezoito A cabeça Pensante Do Casabranca E entra Jaime O craque Afasta A equipe Do Casabranca Ricardo Vai cobrar Nana William Ricardo Kiko Ricardo William Rosnaldo Rosnaldo pro Jeff Miltinho afasta Jeff Muito forte a bola do Kiko Bola pra fora Tiro de meta Para a equipe do Casabranca Daniel Douglas Domina no peito Kiko chega Kiko parou Kiko sentiu O juiz marca a falta Para a equipe do Várzea Kiko está sentindo Eu acho que é Miguel O que tu acha Ivan Eu tenho certeza É Kiko é um artista Rapaz William Ricardo Ricardo Olha aí Já melhorou É Lançamento do Kiko Rosnaldo tenta Lateral pra equipe do Casabranca É Jaimão na cobrança É Só craque Só lenda Lançamento do Jaime William William tenta passar no meio de dois Não consegue Casabranca Afasta Ricardo 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 pra Kiko Muito forte Passe Carrado do Ricardo Casabranca Douglas Vira pro meio Bateu Ricardo Afasta William vai atrás dela Domina Lauri Lauri virou Virou errado Jean tabela com Cleverson Lauri Recupera Passa errado do Lauri É Um perde Ganha o jogo Agora Nesse momento Douglas Douglas vai bater Bateu Pra fora Nana Kiko Jeff na bola Falta em cima do Jeff Jantes que não Que não foi nada Juiz marcou Kiko na cobrança Kiko na cobrança Kiko na cobrança Cruzou Tonhão Time do Vaz já parou Cleverson sozinho Ricardo Ricardo na bola Falta O homem do apito Marcou Falta para o Casabranca Falta por trás Nas costas Cleverson fica sentado Diz que tá doendo Levanta 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 A ambulância está lá. Daniel na cobrança. Daniel na cobrança. Daniel cobra. Cruzado. Nanna segura firme. Gian na marcação. Falta em cima do Gian. Cleverson domina. Neto. Neto passa por um. Leva para a linha de fundo. Cruza. Não tem ninguém na área do Casa Branca para escorar. Jefe. Jefe de Blaum. Espera. Pede um companheiro para jogar. Vira jogada. Vira errado. Gian. Nanna com ela. Ricardo. William. Tiago. Milton afasta. Tonhão. Tonhão joga para frente. Ricardo para Kiko. Kiko procura um companheiro. Carrega. No meio para Tiago. Douglas. Douglas. Douglas afasta. Neto. Douglas. Bolão do Douglas. Nana sai do gol. Ricardo. Tiago. Tiago para Jefe. Jefe domina. Tem liberdade. Vai para o meio. Rosnaldo. Bateu. Bateu para fora. Boa jogada da equipe da Várzea. Rosnaldo bate para fora. Tonhão com ela. Tiro de meta. Tonhão só com o Gian. Dois marcando o Gian. Gian deixa passar. Lateral para o time da Várzea. Rosnaldo. Rosnaldo passa pelo Gian. Cruza. Quase que o Jefe chega na bola. Jaiminho na cobrança. Daniel. Lançamento do Daniel. Nana. Nana segura firme. Kiko. Fábio. Rosnaldo. Jeff. Milton. Kiko. Neto rouba. Dois contra um. A defesa está desarrumada. Neto bateu. Gol. Gol. É do Casabranca. É ele. O cara. A lenda. Cleverson. Clego. O craque da camisa. Número nove. Casabranca dois. Várzea um. Uma boa jogada do Casabranca. Contra ataque. Dois contra um. Estão dizendo para mim que é três Casabranca. Um Várzea. Falta. Falta do Neto. Falta em cima do Thiago. Vinte e seis jogados. Ricardo. William. Ricardo. Fábio. Fábio domina. Passa para Kiko. Kiko olha para a área. Vai cruzar. Cruzou. Afasta a defesa. Cleverson domina. Cleverson domina. Neto. Mais um contra-ataque. Mesma jogada. Cleverson sozinho. Bateu. Nana faz uma grande defesa. Grande defesa do goleiro Nana. Mais um contra-ataque. Dois contra um. A equipe do Várzea está indo com tudo para cima e está esquecendo a marcação. A bola não saiu. O juiz mandou seguir. Não saiu tudo. Jeff. Bola para o Várzea. Douglas, está sozinho. Carrega. Tenta a jogada pelo meio. Tinha dois laterais pedindo a bola. A equipe do Várzea parece cansada. Não tem mais gás. Ricardo. William. Neto. Neto sai levando. Vai bater. Cleverson cai no chão. Escanteio para a equipe do Casa Branca. O Cleverson caiu de maduro. Não quer ver, Vá? Tinha uma casca de banana no caminho. Tinha uma casca de banana. Tinha uma casca de banana. Neto na cobrança. Volta o Pelé. Passa pelo Jean. Douglas. Vai bater. Cortou. Bateu. Nada para a defesa. Kiko joga para fora. Escanteio para o Casa Branca. Daniel vai bater. Bateu. Bateu. Cleverson amorteceu para o goleiro. Fábio. Fábio vem com ela. Está tranquilo. Não tem marcação. Procura o jogador. Tiago. Tiago com liberdade no meio. Dá para bater. Bateu. Gol. Gol. É do Várdia. Uma jogada pelo meio. Despresticiosa. Um chute fraco do Tiago. O goleirão aceitou. Casabranca três. Várdia dois. Tem jogo. Cleverson na saída. Jaime. Daniel. Jaime. Jaime. Miltinho. Osnaldo domina. Osnaldo bateu. Bateu para fora. Tonhão vai ser com ela. Vai ser jogando. Lança para Cleverson. Ricardo na marcação. Cleverson de calcanhar. Bateu. Nana. Mais uma defesa do goleiro Nana. Está salvando o Várdia hoje. Thiago com ela. Bola para trás do Thiago. Bola errada. Neto. Cleverson. Neto. Cleverson. Tira, Ricardo. Trinta jogados. Jean. Jean. Dominou no peito. Tocou para Cleverson. Esse canteio para o Casabranca. Equipe do Casabranca, pé de mão. O juiz disse que não. Segue o jogo. Miltinho na cobrança. Miltinho cobrou. Lançamento. Fábio afasta. Afasta mal. Joga para trás. Escanteio para o time do Casabranca. Joga para trás. Miltinho. Júlio passa pelo Júlio. Rosnaldo. Dois contra dois. Dois contra dois. Jefe desistiu da jogada. Pegou. 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 Bola para o Várzea. Fábio. Uma discussão. Queriam falta. Juiz não deu. Rosnaldo na bola. Fábio na bola. Fábio no cruzamento. Várzea todo dentro da área. Cruzou. Várzea parou. Contra-ataque. Parou cinco jogadores na Várzea. Três contra dois. Jean toca para a Cléber. Cléber se bateu. Não. Mais uma defesa. Casabranca desperdiça mais uma grande oportunidade. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. Falta um minuto. Vamos lá. Ricardo. 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 Tenta o lançamento. Pelé chega na bola. Jeff. Jeff bateu. Para fora. Para fora. Cleverson domina. Fábio passa do lado. Bateu. Para fora. Para fora. Para fora. Ana com a bola. Fábio. O jogo pega fogo. Lançamento. Buscando Pelé. Neto está sozinho. Jean. Passa errado do Jean. Jeff. Pelé. Passa errado do Pelé. A tabela. A triangulação. Três contra três. Equipe do Várzea. Com três zagueiros. Chega Miltinho. Chega Miltinho. Chega Jaime. Miltinho joga com inteligência. Está ganhando o jogo. Se o Jaime bateu. Não. Para a defesa. Rosnaldo. Rosnaldo vira para o William. William para Pelé. Pelé não consegue dominar. Tenta o toque de primeira. Passa pelo Pelé. Jean. Júnior. Júnior para frente. Trinta e quatro jogados. Falta um minuto para acabar. Juiz quer jogo. Acabou o jogo. Casa Branca três. Várzea dois. Por hoje é só, galera. Até semana que vem. Abraço. Tchau. Tchau. Várzea dois. Que é isso, hein? Que legal. Vai com um hoje, hein? Que é isso, hein? Até que enfim, hein? Estou há dois anos esperando ver um gol teu. Sim. Ô, Daniel. E aí, táv'es cenas. Tchau. Fui.